Fala, meu povo! Tudo certo, minhas negas? Então, tô eu aqui, no meio desse frio do cacete que tá fazendo, tentando cumprir minha promessa de gravar vídeos pra vocês e não deixar nenhuma semana aí em branco furada, né? Gente, o que que tá acontecendo nessa internet essa semana? O povo ficou tudo doido. Ah, só um PS aqui. Eu falei que se eu tivesse que vir gravar sem maquiagem, eu ia vir. Afinal, o vídeo bate-papo, né? Sobre beleza. Então, se você se incomodou pelo fato de eu estar sem maquiagem, me imagina maquiada, tá? Já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Ah, eu, né? No rolê, como todo mundo no Instagram, e de repente serviu a polêmica da Anitta com o Léo Dias. E pra quem não entendeu como começou toda a treta, o Léo deu uma notícia, né? Que a mãe da Anitta tinha saído da casa dela por conta das festas mesmo na quarentena. E a Anitta se ofendeu muito, porque ele falou que a dona Miriam saiu de casa sem falar com a Anitta, né? Tipo, elas tinham cortado relação. E a Anitta desmentiu ele. E ele ficou muito puto com a reação da Anitta. Inclusive, a Anitta processou ele. E ele falou que enquanto ela não tirasse o processo da justiça, ele não ia parar de mostrar quem era ela realmente pro público. E foi onde começou toda essa confusão. Aí ele expôs uma coisinha, expôs outra. A Anitta foi nos stories se defender. Ele surpreendeu ainda mais com as coisas que ela falou. E a última atitude dele foi liberar o número de litro celular da Anitta e da Rainha Matos pra o Brasil todo. Então, isso mostra o quão fundo ainda pode ir essa confusão e como pode ser fundo esse buraco, assim. Não tem muita sujeira e não é de um dos lados só, é dos dois lados. Só que eu não entendi ainda o fato da Anitta não estar expondo nenhum print, nada do Léo. Talvez seja pelo que ela falou mesmo, dela não guardar arquivos no celular, né? Como ela troca muito porque ela é patrocinada pela Samsung e todo lançamento ela tá fazendo divulgação. E nessa ela não fica fazendo backup, pode ser por isso que realmente ela não tá expondo nada. Como pode ser que se ela expusesse algo dele, ele viesse a publicar algo ainda mais pesado e mais forte de tudo que ele já publicou. Porque vai saber o que ele não sabe e o que ele não tem guardado, né? Pra expor dela. Eu vi que a relação deles, né? Não era uma relação normal. Era uma relação que parecia que era de amizade, ao mesmo tempo de dependência e medo. É uma relação muito louca a relação dos dois. E é só ligar a câmera e não parar de passar carro nessa rua maledeta. Eu vi que o Léo confiava muito na Anitta por conta dela dar muitas notícias que talvez ele não conseguiria. Ou até conseguiria, mas não com a rapidez, né? Por conta de onde ela tá. Então ela tinha um acesso às notícias mais rápidas. E ela tinha a confiança que ele jamais ia entregar que era ela que contava tanta notícia pra ele. Só que eu tô vendo muita gente criticar a Anitta e muita gente criticar o Léo Dias. E pra mim, nessa história, não tem certo e nem errado. Os dois erraram. Erraram muito. Porque se ele aceitou um dia dar as notas pra poder encobrir coisas que ela fazia, ele jamais deveria de ter trazido a público isso. Como ela jamais deveria de ter vendido, ter se vendido, né? Vendido a amizade, vendido o que ela sabia, a troco dele não dá notícias sobre ela. É uma situação muito delicada, mas que reflete muito da nossa sociedade. Que é o famoso, senta em cima do rabo e fica olhando dos outros, né? Quando é o próximo que tá sendo ferido, é o próximo que tá sendo exposto, normalmente a gente não avalia muito bem a situação, não mede o que tá sendo feito, só pra você não se ver no meio do olho do furacão. Normalmente a gente tende a achar que é muito mais fácil tirar alguém de dentro do olho do furacão do que sair de dentro dele. Só que isso cansa, porque tirar alguém de dentro do olho do furacão normalmente demanda muito esforço. Toda hora você tem que fazer esse esforço, toda hora você cansa, que foi o que aconteceu com a Anitta. Ela cansou de tanta pressão, ela cansou de ter que estar sempre se vendendo e às vezes tendo que entregar podres e notícias de pessoas que ela gostava pra poder se preservar, preservar a vida dela, preservar o que ela fazia. O que eu vejo é que, assim, quanto mais dinheiro tem no meio de uma amizade, quanto mais ganância tem, né, nas pessoas, mais a gente vê que explode essas coisas ruins. Estava assistindo o vídeo, né, do Léo dando o depoimento dele depois que a Anitta veio ao público se defender e eu achei que ele tá, assim, extremamente perturbado e é nítido que o Léo não tá normal, né. Eu não vou usar a palavra que eu ia usar porque é meio pesado. Mas quem acompanha a história aí do jornalista, que não é jornalista, mas se diz jornalista, quem acompanha sabe muito bem, né, que tem uma grande chance dele não estar 100% né, e tá sendo impulsivo por conta de algumas substâncias. Você vê aí o Léo, ele sabia de coisas particulares da Anitta e pra ele poder se justificar e justificar as coisas que ele tá fazendo, ele tá jogando a vida particular dela no ventilador, revelando coisas que talvez ela tenha feito, só que se pra ela não ofendeu, se pra ela foi natural ter aquelas atitudes, quem é ele pra tá jogando, jogando aquilo hoje no ventilador como se fosse algo sujo, algo podre, sabe. Somente quem vive, sabe, a dor e o peso das suas atitudes. Isso mostra como as pessoas hoje são ruins, as pessoas não estão prontas, sabe, pra respeitar, pra entender a diferença entre as pessoas e que talvez o que me agrida e seja tão ruim pra mim, pra você vai ser algo natural, algo normal. Mas eu acredito que o maior erro que teve aí foi da parte da Anitta mesmo, gente. Não adianta querer ficar passando pano, porque eu não digo que as atitudes foram erradas, entendeu. Eu acredito que o erro dela foi confiar na pessoa errada, porque o Léo nunca teve uma reputação boa. O Léo sempre foi uma pessoa extremamente queimada na internet e nos meios de comunicação de TV também, por ser uma pessoa um tanto quanto desequilibrada, sabe. E se ele já começou a amizade pedindo pra... Amizade entre aspas, né, porque não foi amizade pra mim nem aqui nem nunca. Mas se ele já começou essa relação falando pra ela ou você me dá outra nota ou eu vou soltar essa informação sua, ela já viu o caráter da pessoa. Então é aquele ditado, quem com os porcos se mistura, farelo come. E ela se propôs a comer farelo junto. E agora, querendo não uma frase que ele fala no meio do desafio dele, é verdade. Ela tá colhendo os frutos. Mas ela não tá colhendo o fruto das escolhas erradas e das maldades que ela fez em sete anos. Ela tá colhendo o fruto de ter escolhido ter amizade com ele, que é uma pessoa totalmente desequilibrada. E o Léo, eu acho que assim, já tá na hora dele parar, né. Já falou muita coisa, já expôs muita coisa. E fica atenção aí pra gente, né, que segredo bom é segredo guardado a um. Quando você conta pra outra pessoa, já deixou de ser segredo. Porque em algum momento, pra alguém, essa pessoa vai comentar, vai contar, ou no momento que ela se sentir extremamente ofendida, que foi o caso do Léo, ela vai dispor e não vai pensar duas vezes. Porque antes o seu na reta do que o dela, tá, meu colega? Então é isso. Era isso que eu queria falar com vocês. Os dois outros vídeos que eu postei do retorno, apesar do canal tá flopadíssimo, tão indo bem, tão assim, melhores do que eu imaginei que estariam indo. Eu queria agradecer muito, 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 mesmo o carinho de vocês, de todo mundo que tá vindo assistir, e tá deixando like, tá comentando, compartilhando os vídeos pra poder me ajudar na divulgação do canal, mostrar que eu voltei ativa, né. Isso é muito importante pra mim. Tem pessoas que eu tô vendo que estão aqui comigo desde o comecinho do canal, porque, por mais que tenha 50 mil inscritos no canal, algumas carinhas é meio difícil da gente esquecer e não ver que tá sempre apoiando, né. Eu sou eternamente grata por todos vocês que estão aqui sempre comigo. Não liguem, eu tô gravando sentada na minha cama, coberta, e mesmo assim eu estou com muito frio, porque eu tive que abrir a porta do quarto pra entrar a iluminação pra gravar pra vocês. então estamos na minha cama conversando com bons amigos de verdade. Então é isso, até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau.